No início da telefonia móvel, a prática do homing era inevitável, então havia ali um custo adicional, o que hoje, no entanto, não ocorre mais. Agora, a rede, na maioria das vezes, é da própria operadora, então ela tem interesse, inclusive, no aumento do tráfego. Então, portanto, nada mais justo do que promover a retirada dos custos com a chamada homing e, ao mesmo tempo, ganhar na escala. É assim que todo serviço se estabelece no mundo. Esse procedimento poderia ser feito dentro do âmbito regulatório. Essa discussão já ocorreu no âmbito da agência, mas, até o momento, ela não foi encerrada e isso não se tornou um regulamento. Daí, a participação do Congresso nessa discussão, no sentido de viabilizar esse novo direito para o usuário. Então, o projeto, nesse sentido, é bastante positivo para o usuário. Ganha o usuário, na medida em que ele pode agora falar mais, sem precisar pagar nenhuma taxa fixa, mas também ganha as empresas, porque nós vamos ter muito mais a participação de usuários no sistema. E eu diria até mais. Diversos operadores no Brasil são, inclusive, players mundiais. Operadora para ganhar, inclusive, ligações e ganhar escala nisso, elas já poderiam pensar, inclusive, em abrir mão dessa taxa de roaming internacional. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto